Não temos nada contra você. Eu só quero devolver esta arca ao seu dono por direito. Não há nada direito no Sr. Johnson. Eu não vou pedir duas vezes. Sua laia não tem necessidade de livros e mapas. Quem os mandou nesta tarefa? Nunca vi uma pessoa. Sempre foram cartas e mensagens, mas ele sempre paga, então trabalhamos. Bem, estes dias já acabaram. Diga aos seus mestres que eu os estou alertando. E qual o seu nome? Não me diga. Eles saberão. Ethan, este aqui tem algumas balas. Você pode querer pegar para sua pistola sem nada. Uma pena que tantos tiveram que morrer. Sim, tragédia terrível. Vamos voltar ao Green Dragon. Eu preciso de uma bebida. Não largue a arca, Charles. Vamos cuidar desta escória. Eles não estes velhacos. Correndo de um lado para o outro. Espere, com certeza há algo para apilharem seus cadáveres. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Você está louco. Caso você tenha esquecido, estamos no meio de algo. Ah, porque você sempre tem que estragar a brincadeira. Imperial Dragon. Tchau. Mano. Commander. Ah, mas por aqui você tem um lado. Ah, mas por aqui você tem dúvida. This is a条a da cruz. Ah. 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 Ah! Tchau! Se inscreva no canal. Eu espero que o que estiver naquela arca valha a pena. Vamos agora. São apenas alguns idiotas com facas. Não são tão durões. Não são os rufiões que me preocupam. Não são os rufiões. 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 E tome um banho também. Eu acho que vamos ficar aqui um tempo. Não são os rufiões. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Charles? Senhor? Parece que não somos os únicos procurando pelo Sr. Church. Droga! Ele pode estar em qualquer lugar. O que faremos? Nós vamos encontrá-lo. Venha. Venha. Eu vou mostrar como. Eu vou mostrar como. Eu vou mostrar como. Eu vou mostrar como. Mas se você tivesse visto. Eles estavam com certeza bêbados. E durante o dia ainda por cima. Há uma apresentação dos mais recentes trabalhos das obras de coragem de diversos compositores de Viena na igreja Saint Paul no próximo sábado. Beleza. Bim, serão onzeuis em rocha. Cinco pessoas. Para as melhores tarifas de transporte transatlântico, entre em contato com os corretores da Wells. Cuidaremos desses detalhes enquanto você se concentra nos negócios. Devemos escrever para a família dele? Não é da nossa conta, mesmo que tenhamos melhores das intenções. Mas se você tivesse visto? Eles estavam com certeza bêbados. E durante o dia... ...da por cima. Um centavo pelo jornal da província de Boston de hoje. Com um comportamento tão escandaloso de alguém que quer ser um cirurgião, não vai acontecer se continuar farreando. Uma exibição vergonhosa. Os pais de Benjamin ficariam chocados. Talvez eu deva enviar alguém para resgatá-lo, antes que eles traguem mais ainda sua reputação. Eles foram para o Nordeste. Sem dúvida, em busca de uma taberna ou algum outro lugar de má reputação. Comece a fazer perguntas na rua. Eu vou para um lugar mais elevado. Chegam da França notícias da morte do... ... ... ... ... ... ... O presidente e o coronel Washington estão em 30 prazos. Dizem nas atas com as forças do governo. Dizem nas atas com as forças. 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 Dizem nas atas com as forças.